Ó, passa nada nem foge, só pra dar um clima, solta a putaria, Elvis Aquelas cenas né, eu deitado, ela com tesão bolado, fazendo tudo que nós gosta Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta As minas da vila é foda, tá muito louca de droga Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta As minas da vila é foda, tá muito louca de droga Toda hora é uma diferente, quando uma sai outra tá na piroca Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta Cance o status, moleque tá chato, a vizinhança fazendo fofoca Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta As minas da vila é foda, tá muito louca de droga Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta As minas da vila é foda, tá muito louca de droga Oi quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixa ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa filha da puta Quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa Deixa ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa filha da puta Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o rique de CDA na divulgação, né? Aquelas cenas, né? Eu deitado Ela com tesão bolado, fazendo tudo que nós gosta Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta As minas da vila é foda, tá muito louca de droga Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta As minas da vila é foda, tá muito louca de droga Toda hora é uma diferente, quando uma sai outra tá na piroca Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta Cresce o status, moleque tá chato A vizinhança fazendo fofoca Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta As minas da vila é foda, tá muito louca de droga Vai devagar na piroca, devagarinho que nós gosta As minas da vila é foda, tá muito louca de droga Oi, quem falou que ela não dá? Quem falou que ela não chupa? Deixe ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa filha da puta Quem falou que ela não dá? Quem falou que ela não chupa? Deixe ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa filha da puta Tchau, 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 tchau